Boa tarde, gente. Eu queria agradecer muito ao Departamento de Botânico por ter indicado o meu nome para poder dar essa palestra. É uma honra e uma felicidade muito grande estar aqui hoje falando sobre um tema que tem me fascinado já desde o primeiro dia que eu pisei na UFMG. Eu entrei aqui em 2000, fazendo estágio com o Geraldinho, e desde o primeiro dia meu projeto esteve relacionado com os campos rupestres e desde então nunca mais parei de me dedicar a esse tema. Então, é uma apresentação que vai refletir aqui anos e quase duas décadas de trabalho. É uma apresentação coletiva. Então, sou eu mais algumas outras pessoas. Eu no meio de vários outros aí. Não estou sozinho aqui, não. Esse é o João, que acabou de completar três meses, sábado. E quando o João tiver a minha idade, em 2050, travou. Bom, que bom travou aqui, não é? Ele vai passar? Não. Quando o João completar a minha idade, tiver 35 anos, em 2050, nós vamos estar com a terra muito mais quente do que é hoje, pelo menos dois graus mais quente, e isso é muito significativo. As consequências desse aquecimento global serão muito drásticas, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas na América do Sul a gente tem prevista a diminuição da produtividade agrícola, a diminuição dos recursos hídricos, algo que a gente já está experimentando de forma bem amarga. Especialmente as montanhas são ambientes muito sensíveis a esses aumentos de temperatura, uma vez que a temperatura diminui à medida que a gente não aumenta em altitude. Então, com o aumento previsto para a terra, aproximadamente de dois a três graus na nossa região, algumas plantas de regiões baixas são capazes de migrar para regiões um pouco mais altas. Mas essas plantas que vivem nos topos de montanha não têm para onde fugir. Elas são especialmente sensíveis a esse aumento de temperatura. Eu vou falar para vocês hoje sobre uma vegetação montanhosa que eu tenho receio que o João não possa conhecer, talvez até por causa da falta de água, que seja um aspecto talvez mais crítico e mais urgente que a gente está quando a gente está nesse ano. Se a gente observar os mapas de vegetação que são feitos para a América do Sul, a gente vai ver os grandes biomas brasileiros, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Floresta Atlântica e Pampas. E a maior parte desses mapas negligencia, de uma forma muito patente, a vegetação dos campos rupestres. Na verdade, os campos rupestres ficam escondidos dentro dessa área de cerrado aqui. Todo mundo sempre acreditou que os campos rupestres fossem uma fisionomia dos cerrados. Esse é um levantamento que a gente fez sobre o número de estudos nos campos rupestres ao longo de toda a história. E isso soma não mais do que 300 artigos ao longo de toda a história dos campos rupestres. Só para a gente ter uma ideia de comparação, se vocês fizerem um levantamento para um ano sobre ecossistemas mediterrâneos, são mais de 1.400 artigos publicados em um único ano. Então, isso já demonstra para nós o negligenciamento científico que os campos rupestres têm vivenciado. Aqui são algumas fotos dessa vegetação, que muitos de vocês devem conhecer. Os campos rupestres podem ser definidos como biomas herbáceos, robustivos, que ocorrem nos topos de montanhas, que se estabelecem em rochas quarsíticas, ferruginosas ou metaconglomerados. Então, essas vegetações que ocorrem principalmente aqui na cadeia de espinhaço, quadrilátero e ferrífero, no jardim da nossa casa. Esse é o primeiro mapa que foi feito pela Juliette e colaboradores em 1997, quase 20 anos atrás, e que fez uma tentativa, as primeiras estimativas sobre a riqueza de espécies no campo rupestre. A Juliette encontrou, eles estimaram, em colaboração com dois autores, aproximadamente 4 mil espécies de campo rupestre. Notem aqui nesse mapa, gente, que os campos rupestres ocorrem numa região especialmente única e singular no Brasil. Ela ocorre tanto ao lado da Mata Atlântica, do Cerrado, e mais ao norte, lá na Bahia, fazendo uma região de acótono com a Caatinga. Então, é uma região especialmente rica em espécies, embora negligenciada. Esse trabalho, essa figura mostra que a maior parte dos trabalhos focam simplesmente nas inscrições taxonômicas de novas espécies para o campo rupestre. Então, muitas espécies novas de plantas, de vertebrados e de insetos. A Juliette errou só um pouquinho. Elas estimaram 4 mil espécies. Agora, a gente fez uma nova estimativa de 11 mil espécies. Esse é o primeiro mapa realmente baseado em evidência que a gente tem para o campo rupestre. Um mapa que a gente combinou altitude e geologia e chegamos a uma área de aproximadamente 64 mil quilômetros quadrados, uma área que corresponde a 0,78% do território nacional. Nessa área de menos de 1%, a gente tem 11 mil espécies de plantas. Dá aproximadamente um quarto de todas as espécies de plantas do Brasil numa área menor do que 1%. Isso, por si só, já é motivo que justifica a sua conservação. Eu não vou entrar em detalhes sobre essas outras vegetações aqui agora, não. Notem também, pessoal, que essas áreas achuradas, elas representam unidades de conservação e grande parte desse campo rupestre está fora das áreas de conservação, não está protegido. Então, uma área menor do que o estado de Sergipe e mais de 50% dessa área está fora de proteção, uma região que tem um endemismo extremamente elevado e uma riqueza sem paralelos no Brasil. Então, enquanto a gente está muito preocupado com a Amazônia e deveria estar realmente, os campos rupestre são muitas vezes esquecidos e contêm uma diversidade muitas vezes maior do que a Amazônia por unidade de área. Então, aqui a gente tem Serra da Camarça, o Quadrado do Ferrifro, Serra do Cipó, Diamantina, Serra do Cabral, Drão Mogol, Chapada de Diamantina, Partos Veadeiros, várias áreas de serras que a gente conhece de passear, de desfrutar de algumas cachoeiras. Aqui é só a diversidade, algumas espécies, só para mostrar a carinha de algumas delas, a gente tem, então, as estimativas de diversidade para cada uma dessas famílias e gêneros, os pepalantes é o gênero mais rico do Brasil e dos campos rupestres também, mas tem alguns aspectos interessantes, como melastomatase, que é muito dominante, as microlícias, as tiridáceas, as veloziáceas, são grupos típicos que só ocorrem nos campos rupestres. Então, são áreas de biodiversidade insubstituídas. Mas eu não estou aqui para falar hoje só sobre a flora dos campos rupestres, eu quero falar um pouco mais sobre ecologia, isso exige que a gente entre em uma teoria. Vou apresentar rapidamente a teoria de Ocpeu, formulada pelo Stephen Hopper, lá da Austrália, que é uma teoria que almeja explicar os padrões de diversidade, evolução e conservação de plantas em paisagens antigas, climaticamente estáveis e inférteis, mas que, ao mesmo tempo, apresentam uma enorme diversidade. Então, o Hopper, ao invés de utilizar aquelas ecoregiões muito comuns que todo mundo utiliza, ele cria um novo gradiente de diversidade que é mediado, então, pela estabilidade geológica e climática, os Ocpeus, solos bastante inférteis, num extremo, e no outro extremo desse gradiente, os Iodfels, que são áreas recentes, frequentemente perturbadas e de solos extremamente férteis. Para exemplificar isso daí, tem um mapinha que mostra aqui a extensão da última glaciação e da glaciação máxima no Pleistoceno. Então, vejam só, essas regiões do norte da Europa, Península Escandinávica e Inglaterra, Reino Unido, parte do norte da Europa, tudo foi tomado por gelo nos últimos milhares de anos. E se a gente lembrar quem são os pais da biologia evolutiva e da taxonomia, Lineu e Darwin, anos, respectivamente, sueco-britânico, são dois camaradas que tipicamente viveram sobre o domínio dos Iodfels, áreas muito recentes, áreas bastante ricas em minerais dos solos, solos bastante férteis. Se a gente lembrar um pouquinho sobre Darwin também, a gente vai ver exemplos muito típicos também em áreas bem recentes geologicamente e férteis, como as Ilhas Galápagos, onde ele desenvolveu grande parte da teoria, e aqui no Barro Colorado, na Costa Rica, uma ilha também bastante recente, 5 milhões de anos, onde grande parte da ecologia tropical foi desenvolvida. O que eu quero dizer com isso? Grande parte das teorias que a gente usa em biologia e ecologia foram desenvolvidas no hemisfério norte, em regiões férteis e regiões recentes do globo. Quais as implicações disso? A gente vai discutir em breve. Essas regiões estão muito expostas a vulcanismo, a glaciações, a processos orogenéticos, que se dão de forma muito frequente. Então, uma das características mais típicas dessas vegetações, que ocorrem nesses Iodfels, é exatamente a oportunidade de criação de novos solos. Então, o solo é renovado constantemente e, em virtude disso, nichos vagos são criados o tempo inteiro. Existe uma forte pressão seletiva para a colonização de novas áreas nesses ambientes. Por outro lado, quando a gente pega algumas regiões do globo, como o sudeste da Austrália, o sudeste da África do Sul, e aqui a região dos Tepuís, na fronteira do Brasil-Venezuela e Suriname, não. Bom, basicamente na fronteira do Brasil com o Venezuela, onde a gente tem os Tepuís, lá o Monte Roraima, a gente vê que, desde 90 milhões de anos atrás, essas áreas estão geologicamente estáveis e não estão sofrendo processos de glaciação, retração de mar ou vulcanismo. Mas, quando eu vi esse mapa pela primeira vez, eu falei, poxa, mas tem uma região aqui também que está faltando no mapa e eu acho que faz parte desse suco deus. Esse mapa mostra o cráton, em São Francisco e o cráton do Congo, então, isso aqui é o leste da América do Sul e o oeste da África. Essa região aqui, gente, vocês já podem ver as origens do Planalto Diamantina. Olha aqui a Serra do Cipó, o Planalto Diamantina, a Chapada Diamantina. Essas regiões geologicamente surgiram há mais de 1,8 bilhões de anos atrás. Isso quer dizer, pessoal, quando a célula eucariota surgiu, o núcleo, mais ou menos nessa mesma época, o espinhaço talvez tenha sido testemunha da origem da primeira célula nuclear. Então, são regiões geologicamente muito antigas, muito estáveis. Quando a gente observa o que são classificados como oquebios, são essas paisagens que ocorrem tanto na Austrália quanto nos Tepuís e na África do Sul, que são muito similares para a gente. Basta a gente sair 10 minutos de carro aqui em direção ao Rio de Janeiro que a gente já encontra regiões muito semelhantes com essa. Essas aqui são fotos que eu tirei na Austrália e algumas aqui na Serra do Cipó, mostrando uma convergência funcional e morfológica muito grande entre essas vegetações. Dificilmente a gente consegue diferenciar o que é o campo rupestre e o que é o pongan, uma vegetação lá do suadoeste da Austrália. Quando eu cheguei lá, eu me senti realmente em casa. Poxa, conheço isso aqui, já vi essas estruturas. As fotos da direita são aqui no Brasil e as da esquerda são as fotos lá da Austrália. Essas vegetações, que é o famoso campo pesco, que quase todo mundo já conhece, estão demonstradas aqui nesses afloramentos de rocha, aquartizítica ou de ferro, os metaconglomerados também, que estão amplamente distribuídos na cadeia de espinhaço, uma região considerada pelo Unesco como patrimônio da humanidade. Então, aqui, exemplo das melastomatáceas como um grupo saliente. Também outros exemplos são os afloramentos graníticos, que a gente vê o pão de açúcar, os próprios afloramentos que a gente encontra no Nordeste de Minas Gerais, no Nordeste da Bahia, o Monte Pascual, são exemplos dessas vegetações ancestrais e antigas. O quadrilátero ferrífico tem 2,5 bilhões de anos que essas rochas já estavam presentes ali. Então, isso contrasta fortemente com aqueles ambientes que foram muito estudados pelos pais da ecologia e da biologia. O Hopper, quando formulou a teoria de Otubil, ele faz sete predições que deveriam ser encontradas nesse tipo de vegetação. Mas essas predições não foram totalmente testadas ainda. Então, num trabalho que a gente está desenvolvendo, um trabalho de colaboração com 20 pessoas, muitas delas aqui na plateia, a gente resolveu testar essas predições e como que o conhecimento sobre essas vegetações antigas e climaticamente estáveis pode desafiar todo o conhecimento acumulado nas vegetações que foram desenvolvidas em regiões altamente jovens e com solos frequentemente renovados. Esse é um artigo que saiu esse ano na New Phytology, talvez a segunda revista botânica mais importante, já utilizando o termo campus rupestres no título da palestra. O João conhece esse artigo que eu passei para ele. Então, pessoal, nos campos rupestres existe uma especificidade de solo absurda que talvez até faça com que a famosa hipótese de Jansen Coney não funcione de verdade. É uma das ideias que a Roberta vai testar no doutorado. A especificidade de solo é tão grande nessas vegetações que jogar uma semente para longe da planta mãe talvez seja pior do que a semente que caia perto da planta mãe, onde as condições são muito mais parecidas. Então, a especificidade de solo, esses solos estão entre os solos mais pobres de todo o planeta, é um fator que delimita a hiperogeneidade ambiental. A gente observa essa vegetação aqui, o que a gente vê? Olha, vegetações altamente compartimentalizadas. A gente vê uma vegetação mais arbustiva ou arbórea, algumas vezes, restrita aos aclaramentos rochosos e nessas linhas de drenagem ou mesmo nesses campos pedregosos e helenosos, praticamente a gente não encontra vegetação arbustiva. Então, a especificidade de solo é extremamente elevada nesse ambiente. A deficiência de fósforo é um fator crítico. Então, uma primeira análise que mostra para a gente é que as plantas, se essa hipótese está correta, a gente espera que a maior parte das espécies não tenha mecanismos aparentes para dispersão de sementes. E, observando a morfologia de frutos, isso aqui é uma lavoisiera e uma microlice, a gente observa que não existe mecanismo de dispersão de sementes. Essas sementes, basicamente, caem embaixo da planta-mãe e essa é a razão pela qual a gente encontra essas manchas muito densas que contrariam basicamente tudo que a hipótese de Hansen Connell afirma. Então, talvez isso não funcione muito bem.